Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu tô aqui com uma gameplay aleatoriamente Castlevania Dracula X Chronicles do PSP Eu tenho um carinho tão grande, tão grande, tão grande por esse Castlevania Diria que é o meu preferido de todos da série Castlevania Porque... Eu não sei exatamente, mas eu gosto muito tanto do Dracula X Rondo of Blood quanto desse, cara Do remake E eu tenho um carinho muito grande por esse jogo, cara Muito, muito, muito mesmo Já terei várias vezes Quem me conhece sabe É quem é amigo meu muito próximo sabe Que curte Castlevania Igual eu, sabe que esse Castlevania tá na lista de preferido Dos meus preferidos, ok? A gente tá aqui no emulador PPSPP No Edge M8 Pro da Xiaomi E... Vamos iniciar uma gameplay aqui mesmo pra iniciar E... Comentar a respeito sobre o jogo, cara Tá? Já vai deixando seu like aí E aí, cara Beleza É isso aqui Bom, primeiramente, cara Esse Castlevania Vou falar um pouco a respeito dele É... Na época, eu lembro que Ter visto esse Castlevania lá pra volta de 2000... Se eu não me engano foi em 2013, 2014 E... Bom, cara Eu não tinha acesso na época A um aparelho bom, potente Ou o próprio PSP O console natural O console... Do próprio jogo Pra mim poder jogar E... Tipo Eu vi várias reviews na época Eu lembro que tinha um vídeo da WallGames Esse vídeo até hoje Tento procurar ele no YouTube Com a qualidade melhorada Mas não encontro Um vídeo análise Que na época WallGames fazia vídeos análises Que tipo Eu sou muito de ficar vendo Várias vídeos análises A respeito do jogo É tipo Meio que bate uma nostalgia De ficar vendo isso Entendeu? E eu lembro na época Que nossa Eu tinha muita curiosidade Pra jogar esse Castlevania aqui, cara Tanto o Rond of Blood Me chamou a atenção Contra o remake Olha, a gente vai iniciar Uma gameplay aqui Eu já tenho aqui Alguns estágios Feitos aqui Vamos iniciar Alguns estágios aqui, cara Na verdade Eu acho que não tem Espera aí Vamos iniciar aqui Alguns estágios aqui Cara, esse jogo Já é de início, cara É muito, muito bonito Do jeito, cara Pro PSP Eu diria que é um dos melhores Jogos do PSP, cara Em questão de gráficos E jogabilidade Tá Me perdoem se vai fazer Algum barulho e tal Mas eu estou jogando O IPG aqui, tá Um controle IPG Controle Bluetooth E vai fazer esse barulho Tá Ah, vou ver se tem cheat Ativado Porque eu estava fazendo Teste com cheat E eu não quero jogar Com cheat Quero jogar normal Vou desativar aqui Vou desativar todos os códigos Porque estava com cheat Que é injusto Começar a gameplay Com o código Vamos iniciar aqui Isso aqui Bloodlines Eu ainda não sei dizer Por que ficar se levando É um dos meus favoritos Cara Eu acho que por conta De ele ser mais claro Entendeu? Talvez por ele ser o Se passar antes do Castlevania A Sinfonia da Noite Talvez Porque o que me aproximou Da série Castlevania Foi o Castlevania A Sinfonia da Noite Que depois se soou E eu lembro na época Que eu vi vários vídeos Falando sobre o Castlevania E tinha muita curiosidade De jogar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 é um dos melhores inimigos já feitos de jogos, porque é muito fiel, muito bonito mesmo, tudo resonora, tudo. E aqui a gente destrava a Maria Hended para a gente fazer para completar uma porcentagem e eu vou poder jogar com ela futuramente. Você filho de mim, o que você está fazendo com ela? E aqui a gente vai enfrentar esse bicho aqui, não sei dizer exatamente o que é isso, mas tipo sei lá, deve ser um lobisomem, não sei, essa criatura aqui, depois eu esqueci, mas enfim cara, vamos lá. E é muito bem feito, muito bonito mesmo cara, a cena é uma espécie de lobisomem. Cara, o segredo desse bicho aqui é só mesmo se desviar dos ataques do que ele faz, ele é chato pra caralho, e sempre ele vai estar, eu vou te usar, eu chamo isso aqui de chuva ácido, chuva de água benta, vou usar aqui o especial de novo e pronto cara, ele vai morrer ali com uma chibatada ali, pá, morreu. O chato é que quando, aqui nessa versão, ele faz isso, na última coisa ele pode te matar, se você ver te preparado, tem que ficar presunção quando você super atacar ele, porque no último, quando ele morrer ele vai gerar um ataque, isso não tinha na versão... Pronto cara. E agora a gente estravou a Maria, eu vou demonstrar pra vocês como ficou, vou apertar em start aqui, vou dar kick save, vou voltar lá e aí eu vou em start game novamente, e a gente vai ali, já tem 3% de porcentagem do game cara, é, ainda não tá, ainda não entendi, vou voltar aqui, peraí. Espera aí. Continue, mas... Espera, eu vou sair aqui, vou apertar em start aqui. Pronto, agora eu vou voltar lá e, bom, play select, seleciona aqui, e a gente tem uma areia com um personagem selecionado pra gente poder jogar cara. É uma pena esse Castlevania que não tem recebido tanta atenção cara, é um remake, é um jogo maravilhoso, uma obra de arte cara, é um remake... Eu espero que um dia a Konami relance isso pras plataformas mais modernas, é... um gráfico ainda muito mais bonito cara, um remaster, merece esse jogo porque, na minha opinião, é um dos melhores Castlevania e tem gente que... é... não gosta muito de vídeo por ser um Castlevania de filme mais clássico cara. Mas esse jogo tem uma grande importância aí na série Castlevania porque... era um spin-off que se passa antes de outro jogo mais importante, que é o Castlevania que se passa antes. Tá tocando um das minhas predicionais favoritas, a... Blood Kill, acho que foi um item certo, sim, vamos lá. Um dos pastos mais que eu gosto cara, é essa parte, porque ele tá cheio de segredos, tem alguns segredinhos aqui, que você pode tá, é... Tá, coisa nesses segredos aqui, vamos ver aqui. Ó, tem um segredinho aqui, que você... É que é mais lá na frente, quando a gente mata a caveira. Ó, eu peguei o livro, esse livro é bem útil ele aqui nessa parte, para a gente enfrentar aquela caveira maldita que tem ali na frente velho. Se não me engano, essa caveira no Castlevania Superior Noite a gente ganha, é o ringue de Arkana. Não, é o ringue off palha, eu já não tô lembrado, é um item lá que a gente pega, não tem dúvida. E... Ele dá muito status pra gente no jogo. Pra gente usar dois dedos como anel. Aqui tem um segredinho aqui, é bem fácil. Aperta ali. Aqui. E ali. Pronto. Vou ver que ele saca um kit de dinheiro gordo ali, pra você poder usar futuramente. Ih cara, essa caveira é chata pra caralho, porque ela joga esse osso. Tipo, se você... Ela pode te trollar ali. Ela pode te trollar velho. Vamos ver se a gente consegue matar ela. Pronto, matou. É isso, não tem segredo cara, também tem um segredo aqui nesse cima. Você pode pegar uns repinhos aqui. Peguei um. Peguei outro. Mas eu não vou ficar com o segredo não, tá? Eu vou ficar com... Caralho. Eu falei, tem sempre um segredo no jogo. Você tem que estar atento velho. Caralho. Essa parte aqui é bastante chato, porque essas caveiras ois ficam te trollando. E de qualquer jeito Você tem que matar elas Porque elas vão atrair para você Vamos tentar matar uma aqui Vamos para a frente aqui Pronto, vamos lá Você quer saber utilizar isso aqui na hora certa Esse aqui é chato pra caralho Pronto, vamos para a frente Pronto, vamos lá Tem um segredo ali na frente Já já vocês vão do que eu estou falando Esse bicho é chato Porque ele pode roubar teu item Pronto, ele vem de volta Ele rouba o nosso sub-weight ali Cara, o segredo aqui Segredo aqui, eu não estou nombrado Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah, não deu velho Mas enfim, a gente leva ele para uma sala secreta ali Um bolo que não faz sentido De frango na parede para bolo Enfim Tem poucos corações para utilizar o dragão Vamos lá A gente tem esse chefe aqui Que é mesmo que eu mostro Que faz um hadouken Shiryuken, eu não sei Ele faz um ataque Meio parecido com Vocês vão ouvir aqui o que eu estou falando Vamos ver se a gente mata aqui rapidinho O segredo é esse dia mesmo O básico de tudo E pular aqui nessas partes Cara, porque isso aqui é chato pra caralho Ah, essa parte aqui Que a gente se quer Se a gente não estudar o que está fazendo E agora ele vai dar um ataque aqui Que é tipo Enfim galera Ah Esse vídeo é mesmo que não é uma videoanálise É mais um vídeo Ah, como eu posso dizer Um vídeo mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês não conheceram Esse cara se levou ainda Comenta aí embaixo Beleza Deixa o like de vocês E é isso aí Falou